Coronel Fabriciano, a Polícia Militar ainda procura o criminoso que matou por disparos de arma de fogo um homem no bairro São Domingos. Paulo Guilherme, de 30 anos, saiu de casa cedo para ir à padaria e não voltou. É o quinto homicídio registrado na cidade este mês até agora. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, a esposa de Paulo disse que ele havia saído para buscar pão, mas que não havia voltado. Então ela recebeu uma informação de que uma pessoa havia sido assassinada. Ela saiu e descobriu se tratar do companheiro dela. A mulher, que está grávida, passou mal e precisou ser levada para o hospital José Maria Moraes, doutor José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano. A área do crime foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil. Foram constatadas oito perfurações de projéteis. Após todos os procedimentos, o corpo de Paulo foi encaminhado para o IML de Ipatinga. Ainda de acordo com a Polícia Militar, no passado, a vítima já teve fichas criminais. Agora a Polícia Militar quer saber quem matou Paulo e qual foi a motivação. E para isso, conta com o apoio da comunidade, caso tenha alguma informação. E pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Saulo, como foi dito, este foi o quinto homicídio registrado em Coronel Fabriciano em apenas 20 dias. Uma das vítimas foi o menor de 15 anos, executado a tiros dentro de uma barbearia no dia 1º de dezembro. Sem dúvidas, este número de assassinatos neste prazo vem assustando os moradores de Coronel Fabriciano. Saulo.